Música Estamos fazendo uma breve apresentação do nosso material de aulas em curso do CAP E aqui nós temos a apostila de matemática teórica Como podemos ver, ela está dividida em vários módulos Como podemos observar Em cada módulo há o processo teórico de aprendizado de cada módulo desse Música Esse material não possui gabarito porque ele normalmente é utilizado em sala de aula Mas em breve estaremos publicando o gabarito Dividido em vários módulos Que servem de preparação para os colégios Alunos que estejam cursando o quinto ano para ingressar no sexto ano Esse material ele é enviado por e-mail Está como anexo E ele é vendido na nossa loja virtual No seguinte endereço www.capecurso.com.br Barra loja virtual Tudo em minúscula Tá, é só acessar que você poderá ver A disponibilização desse material para venda Aqui está a nossa loja virtual Onde esse material pode ser adquirido Bastando você entrar no endereço que forneci ainda há pouco E selecionando o material de apostilas Para o sexto ano Tchau Deixem秘 Tchau Obrigado.